Música Dintas de amores, venia em céu agradando os senhores Mas os que vivem a cantar sem patrão Tocam nas faldas do seu coração Tocam nas faldas do seu coração O céu de nós negaça, neste céu também Seu contínuo em ti, que a nós abrigou Onde estará? Pelas escadas, nos seus reservais E os jaspideiros, oquídeas e vó Pois esqueci da galharia agora Fernanda, porto, manco, pôr um fússigo na água Quando chegar em São Paulo, já vou Pô, voa, Santo Caldé Pra ver as correntinas e bairar Pô, voa, Vá, 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 Vá E as mudanças, mudou para sempre Desde o seu Brasil Pô, voa, Vá, 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 Vá